Vagam! Mundo! Tadadam! Boa galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTI. Se você não deixou seu joinha ainda, já deixa aí. Espero que nenhum episódio da série na descrição tem a playlist. Não é isso aí, Cris. É isso aí, adivinha que carro que eu tô? Eu tô de T20, você também deve tá de T20. Hummm... Tá de T20, né? Yeah... Pra saber... É... Olha lá, cadê? Você gosta do T20? Não sei, pode ser surpresa, será? A Cris vai lá, tá de... Turismo. Tô nada, eu tô de T20, sou bobo? Infernos? Não, mano. Ih... Pô, tá todo mundo com cada um carro mais... Parece o meu carro na vida real, olha lá. Igualzinho, né, velho? Igualzinho, olha aí. Céu Prato que tá aqui no meio? Só que é preto. Oi, nooo... Nossa, só que é preto, caraca. Ó, o céu é branco, tá certo, ó. Eu sou amarelo com vermelho que tá aqui do seu lado. Sai daí, sai daí essa galera toda aí. Sai daí que T20 tá passando, mano. Olha o bonzo do Cris aqui, ó. Sai daqui, cara. Sai daqui, Zentorno. Ó, o Jean já passou lá e eu já joguei um pra fora. Rodeu o Zentorno, Cris. Foi você. Valeu pela ajuda. Não. Olha, olha, olha que otário. Vou jogar ele pra fora, já. Ai, chata pra fora. Pô, ajudou. Vamos dividir esse vácuo aí. Vamos lá. Ixi, curva, curva. Ai! Você sobreviveu, é isso? Eu sobrevivi. Como? Não sei. Continue acelerando. Tô em terceiro. Pô, tô atrás de você. Lá atrásão agora, velho. Rodei ali. Meu carro perdeu a estabilidade. Será que foi um pneu? Ai, eu perdi um para-choque. Furou o pneu. Ai. E o cara parece que bateu. Pô, o cara me ultrapassou aqui, velho. É um zentorto. Zentorto? Zentorno. Zentorno? Não, zentorno. 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 Zentorno, mas é que agora eu pensei. Zentorno. Nossa senhora. Ai, porra. Vagabudo. Foi o cara aqui, preto, que me jogou pra cima de você. Puta merda. Pô, já chegou no loop aqui, velho. No Royal Ride. Será que já veio? Vai dar errado a questão de carro aqui da rua. Puta merda. Já deu tudo errado pra mim aqui, mano. Jesus. Porra. Por que que não vai? Nasce logo. Não. Tem uma moto aqui. Não é onde precisa. Flipei. 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 Flipei de novo. Ah. Consegui chegar na última rampa, mas... Ah. Mano, eu já fiz uma dessa daqui uma vez, mano. Eu não consegui, eu acho. É difícil pra caramba, velho. Esses trecas. Ainda mais com esses trânsito aqui no educa... Quem que foi a ideia de colocar trânsito? Nossa, eu não sei quem que é pior. Olha, tem um cara que já tá uma volta na frente, velho. Como assim, velho? Pô. Impossível. Impossível pra mim isso aqui, hein. O problema é eu não pensei querendo fazer um negócio também. Fazer. Não tem arma? Pode tirar uns carros? Não tem, velho. Não tem. Ah, velho. Nossa senhora, eu devia ter vindo de Osílis, velho. Pô. Se eu fizer isso aqui uma vez, vai ser muito. Opa, valeu, cara. Opa. 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 Amarelo aqui. O cara... Eu tava parado na frente da rampa. O cara deu uma batida lá na minha bunda. Eu... Chup. Foi pra frente. Eu consegui passar. Deu velocidade. O quê? É duas voltas o negócio que fez. O cara já terminou, velho. O cara é profissional nesse treco. Tá doido. Ah, eu consegui. Não sei como. Não sei como eu vou fazer isso. Você fez? Sim. Caraca, aí sim. Não sei como, mano. O quê? Eu tô chegando lá de novo e eu tô em terceiro. Você tá em quê? Quarto. É, o povo tá conseguindo fazer isso não, velho. É. Só nós mesmos conseguimos mais um cara. Eu não sei como é que eu fiz, sem querer. Ai, meu Deus. Tô tanto de NPC. Passa um retorno da talha ali. Vamos lá. Ai, meu Deus. Quase que eu bati. Fiquei aqui de novo. Vamos lá, de primeira, hein. Vai lá, já vai lá. Representa aí. Não dá, velho. O T20, ele é... Não prega no negócio, velho. Não prega, rapaz. Se eu chegar aí, eu vou passar, hein. Quero ver. Vai lá, hein. Se eu chegar aí, vai ser de primeira, hein. Olha lá, ele não flipa, velho. Eu vou botar um aerofoil aí no meu carro. Vai ficar igual esse aqui do T20. Caraca. Subir é só de... Vai voar aí o caralho. Pô. Não percebo. Isso. Valeu pra mim pra caralho. Ah, o cara limpou e ficou... Ficou um acidente ali, ó. Pô, NPC, você não faz roll-ride. Vai com essa carroça sua, com essa banheira aí. Aí, ó. O cara querendo fazer roll-ride e é só... Diminuindo, diminuindo. Vamos, vamos, as arrombado. Tá tudo lerdo aqui, velho. Devagarzinho. Ok. Entrei. Entrei. Ah, entrei junto com um monte de gente. Que bosta. Eu vi. Eu passei no meio desse bololô aí. Ah, velho... Mano, tem um segredo. Eu vou te contar. O segredo tem que ser devagarzinho, porque senão ele não prega na roupa. Por isso eu falei pra você, cara. O T20 ele é muito rápido pra esse tipo de pista. Cometeu suicídio. Eu não fiz nada, mano. Renasce. Olha aí. Ele flippa de tudo quanto é jeito, dando o jeito certo. Ok, agora eu vou aí. Vou o caralho, porque esse T20 não pega nessa merda. Tô muito nervoso, porque tô com uma vantagem em cima de um monte de gente. Aí... Muita pressão. Teve um cara atrás. Vai, passa. Ok, flipei. Agora foi. Agora foi. Foi. Foi o carro. Nossa senhora. Esse carro... Pô, velho. Tá com um vácuo nessa porra. Vai nunca. Puta, mano. O cara me empurrou. Me deu um totó. Me jogou. Me jogou pro lugar certo. Ai, no terceiro. O que aconteceu? No terceiro. Encontrei um cara no meio do ar. Era tu? Amarelo. Isso era eu mesmo. Pague em merda. Nossa, velho. Que cara otário que é esse vermelho, velho. O cara tá parando no meio da rampa lá, pra ninguém fazer o negócio. Ai, mano. Tô com dificuldade de entrar na terceira. Pô, tô com dificuldade de entrar na pista. Pelo menos tá bom. Você tá chegando até a segunda. Eu tô chegando aí na primeira, Cris. Que porra é essa? Eu entrei, mas tem um cinza aqui. Ai, meu Deus. É você, Cris. É você, Cris? Gostei. Não precisa trocar de mágica. Meu carro é automática. Automática, né? Não precisa. Ok. Só queria falar uma coisa, hein? Eu consegui, tá? É frouxo. Olha aí. Ah, que pagabundo, velho. Que tiro. E mais uma vez, São Paulo ensina a mina como é que se dirige. Na cagada. Ai, meu Deus. E você? Toda vez. Sabia que você ia falar isso, velho. Ah, velho. Olha isso aqui, Cris. Como é que passa, velho? Vamos assistir o Jean. Agora. Quer dizer, um dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá, vai lá, vai lá. Lá, vai lá, vai lá. Agora, agora, agora. Pô, NPC. Olha isso, velho. O cara entrou na frente. Eu tô sentindo que eu vou ficar um tempão assistindo aqui. Vai mesmo. Vai ficar aqui até amanhã comigo. Vamos lá, vamos lá, agora. Aí. Aí, abaixou. Passou, acelerou. Aí, ó. Agora ele gira aqui. Quer ver já aconteceu umas quatro? Isso. Calma. Aí! Não tem nada pra atrapalhar? Vai. Não explode não, pelo amor de Deus. Explodiu. Que pariu. Quase completo. Quase completo. Vai, Renato, meu filho. É. O que é o seu? Cai aí. Ah, pra mim tá branco aqui a sua tela. Sim. Com preto branco? É. Sim, às vezes acontece comigo também. Aí. Que loucura. Ai. Eu ia querer fazer um zero e nem zero eu consigo fazer.